Oi pessoal, meu nome é Rick e esse é um desafio Puppets! Em primeiro lugar você precisa... Ô, meu telefone! Ei, para e conheça o pássaro! É meu telefone! Me dê meu telefone! Ah, não! Eu preciso de um telefone novo! Maldito pássaro! Oh, meu esconderijo! Vamos procurar mais! Já faz um ano que tenta! Procure um emprego! Oh! Toca aqui! Ah! Obrigado! Ah! 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 Oferta três dólares! Eu quero esse aqui! São mil dólares! Quanto? Ah! Não é suficiente! O quê? Pipoca fresca! Pipoca fresca! Basta que ser! Ok! É isso! Oh! Olá, Rick! Oi, Casey! Você gosta de pipoca? Você sabe. Talvez da próxima vez. Divirta-se. Tchau, tchau, Rick! Agora tenho que gastar meus últimos trocados em um novo micro-ondas? Pipoca grátis! É minha pipoca! Essa pipoca é minha! É minha! Hum? Ah! 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 Onde está o micro-ondas? Ah! 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 Tem que gastar todo meu dinheiro em micro-ondas e não em telefone! Obrigado! É hora de procurar um emprego de verdade! Ah! 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 Ah, bom apetite? Você está despedido! O que eu estou fazendo de errado? Hum, preciso de açúcar! Querido, aí está você! Onde está meu rica-ondas? Ah, eu não sei, mãe! Você quer uma limonada fresca? Sim! Vamos comprar! Limonada, limonada fresca, cinco! Aqui está! Obrigado, senhor! O gosto é delicioso! Obrigada! O que? Horrível! Como assim? É uma delícia! Me devolva meu dinheiro! Desculpe, pessoal, aqui está seu dinheiro! Eu posso fazer isso! Espere! Onde estou? Oh, estou aqui! Oh, não! Essa é a casa da Casey! Quem é? O que? Entrega! Rick? É você? Não sou eu! Ah! Ah! Eu sou eu! Eu sou o seu garçom! Eu sou o seu garçom! Oh! 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 O que? Minha crush! Ela não sabe que eu trabalho aqui! Rick! É você? Sim, sou eu! Casey! Você gosta de arte? Garçom! Tenho um presente pra você! Oh, Rick! Rick, é lindo! Quer beber algo? Ah, sim! Garçom! Que raios isso tá acontecendo aqui? Este é o pior serviço de todos os tempos! Nunca mais volto aqui! O quê? Ok, estou desempregado de novo! Rick, onde está a caixa com as minhas coisas? Ah, eu não sei! Dinheiro fácil! Meio todos! Verda de garagem! Tudo por dólar! Senhor, senhor! Vamos! Vamos! E eu e você? Você precisa de cueca? Cueca, vamos! Um dólar! Aí está! Obrigado! Obrigado! Vamos! Vamos, vamos! Me deem o meu dinheiro! Pai? Essas coisas são minhas! Sem mesada! Por uma semana! Acorde! Acorde! Hã? Acorde! 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 Estamos começando o sorteio da loteria! Confira seu bilhete! O primeiro número é... Oito! O primeiro número é quatro! E o próximo número é... Meu Deus! É o três! O próximo número é sete! Fácil! Onde está o meu dinheiro? Onde está o número seis? O quê? Não pode ser! Sim, pode sim! É seis! Ótimo! Espera um minuto! O que está fazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ok! Na verdade é nove! Agora sim! Ah não! Oh! Ei! Espere! 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 Ah não! Ah não! Consegui! Eu consegui! De novo? Ah não! É você! Sim! Esse sou eu! Legal, cara! Hum! Legal! Hey! Ah! O que é você? O que você quer? Sou um produtor famoso! E eu gostaria de te fazer uma oferta! Você aceita? É sim, senhor! Excelente! Aqui estão os seus primeiros mil dólares! Sim! 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 Oh! Pra você! Não! Eu preciso disso! Mãe, pai, eu sinto muito! Eu comprei um novo! Oh, Rick! Eu também tenho um presente pra você! Fone novo! Fone novo! Por favor! Aqui está! Chocolate? Obrigado, mãe! Mas eu odeio chocolate branco! Uou! Um telefone novo! Sabemos que seu telefone está quebrado! Então decidimos ajudá-lo! Obrigado, mãe! Oi, pessoal! O que vocês querem ser quando crescer? Nos digam nos comentários! Tchau, tchau! Acho que vou precisar de tudo isso hoje! Código vermelho! Código vermelho! O jogo acabou! Opa! Minha carreira acabou! Minha carreira acabou! Minha carreira só fora! Para de me espiar! Meu pai está em todo lugar! Tome isso! Senhorita Roxy! Febre! Dor de cabeça! Você precisa se deitar! Você precisa pensar na sua saúde! Tomei! Estou bem! Liguem para meus maquiadores agora! Ok, Senhorita Roxy! Um momento! Se apressa, hein! Senhorita Roxy! Já chega! Saiam! Oi! Oi! Eu não te vi na escola! Está tudo bem? Eu estou um pouco doente! Você pode vir aqui? Desculpe! Eu não posso! Preciso desligar! Preciso fazer algo com esses seguranças! Escritório do papai! Onde fica o botão de desligamento de segurança? Emergência de pizza é melhor! Uau! Cadê minha pizza? Quente! Tcharam! Espero que só faça sorrir! Que coisa mais inútil! Nossa! Obrigada! Que fofinha! Opa! Preciso manter minha dieta! Eu sou deslumbrante! Oi, pessoal! Com amor, papai! Por que você faz isso comigo? Festa de formatura? É hora de arranjar um namorado! Não! Não! Quem vai ser o meu par no baile? Ele! Certo! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Você quer acompanhar um no baile? Não sei! Tem certeza? Boa oferta! Pare com isso, Carl! Desculpa! Você está bem? Espero que sim! Vamos... Andar de skate? Vamos tentar! Confira em mim! Confira em mim! Espere! 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 Não tão rápido, meninas! Assim... Os limites estão marcados! Preciso conferir o banco de dados! Tô cansada! Eu também! Tive uma ideia! Teste! Socorro! Socorro! Ela precisa de água! Ajuda! Tudo bem! Já volto! Ei! Ele se foi! Então ele disse... Ai! Bom apetite! O quê? Faça assim! É muito melhor! Acorda, por favor! Eu comi tanto! Veja! Vamos! Vamos falar sobre o seu comportamento! O que há de errado com vocês, meninas? Ashley! Estou falando com você! Olá a todos! Especialmente pra você! Obrigado! Meninas! Esperem lá fora! Vamos! Por que está demorando tanto? Seu pai é o chefão! Relaxa! Por favor! Conto com você! Venha! Excluir! O quê? Foi o comportamento não apropriado! Meu sócio chegou! Olha! Aqui está ele! Preciso desse acordo! Pare de me envergonhar! Para que é isso? Demos um jetar de negócios amanhã! Papai! Eu odeio isso! Senhorita Roxy? Cai fora! Cai fora! Eu não quero ver ninguém! Opa! Opa! Oi! Sou eu! O quê? Vamos fugir daqui! Eu estou um pouco assustada! Não se preocupe! Pula! 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 Cuidado! Descendo! Oh! Sim! Vamos! Bem-vindo à minha casa! Onde fica a sua casa? É essa bobinha! Ok! Onde é o banheiro? Por ali! Ashley! Preciso de papel higiênico! Opa! Sinto muito, papai! Ei, Ashley! Posso usar um pouco do seu hidratante? Ashley! Hã? Certo! Aqui está! Pronto! Uau! Tão refrescante! Você está linda! Vamos tirar umas fotos! Uau! Ela é louca! Vamos brincar de esconde-esconde! Isso! Um! Dois! Onde posso me esconder? Um! Opa! Parece que serei pega! Eu preciso de outro lugar! Amy! O jogo acabou! Ei! Oi, pai! Ufa! Refresque-se! Temos um jantar agora! Vamos! Nove e meio! Dez! Eu vou te encontrar! Ela desapareceu! Eu gosto dessa música! Porque ela sempre me envergonha! O jantar está maravilhoso! Aham! Sim! Oh! Oh! O que você está fazendo aqui? Estou sempre com você! Você é minha melhor amiga! Você também! Hã? Opa! Sua filha arrasa! Vamos assinar o contrato! Aqui está o senhor! O! O que? O que você está fazendo aqui? Oh, meu floquinho de ouro! Vamos, Daisy! Vamos pra casa, menina! Ah, não! Eca! Enfim, ainda é ouro! Que dia lindo! Credo, essa praia tá tão nojenta! Não dá! Sim, senhorita! É muito barata pro meu gosto! Faça alguma coisa! Bem melhor! Só brinque, senhorita! Maravilha! Mas tem muito sol aqui! Um momento, por favor! Bem melhor! Hoje é um lindo dia! Adoro essa praia! Ei, espere por mim! Tá na hora de nadar! Vamos, Ruby! Tá quente demais! Ah, e se eu tivesse dinheiro pra caçados? Aqui está seu tapete vermelho! Finalmente! Por que demorou tanto? Oh, mas eu quero nadar! Muito bem! Vamos! Ai, ai, ai! Espera! Deixei minhas coisas lá? Não! Ai, ai, ai! Aqui está! Tá fria demais! Tá fria demais! Alfred, resolve isso! Quer dizer, despoia, senhorita! Oh, que dia lindo! Espera! O que é aquilo? Quem é aquele velho? E por que ele está olhando pra minhas coisas? Ei! Um ladrão! Preciso me proteger! Você não vai roubar as minhas coisas, seu velho safado! Acho que eu vi alguém aqui perto! Deixa pra lá! É melhor eu ir embora! Tudo bem, vamos colocar tudo aqui! Tente roubar minhas coisas agora! Uou! É mais pesada do que eu pensei! Socorro! Ai, Cris! Meu herói! Você está bem? É ele! Com ela? Então tá! Agora eu serei a donzela em apuros! Socorro! Me ajuda! Por favor! Tome a pôr! Estou indo, senhorita! Socorro! Estou indo, senhorita! Estou aqui! Eu não preciso da sua maldita ajuda! Quero a ajuda do Cris! Cris? O roqueiro? Eu tô no céu! Acorda, garota! É você! Sai daí! Oi, Cris! Ele me salvou primeiro! Não, ele gosta de mim! Não, de mim! Solta no mergulho! Pra onde ele foi? Cris? É tudo pra sua! Ok! É melhor esconder minhas coisas agora! Muito bem! Isso! Assim tá ótimo! Agora ninguém vai roubar! Você! Você não vai roubar o meu Cris! Vamos testar meu novo e maravilhoso protetor solar! E agora é só escrever a mensagem! Acho que já dá! Ai! O que aconteceu comigo? Ah! Ah, não! Olha só pra você! Ah, só pode ser ela! Alfred, me dê meu maravilhoso protetor solar de milhões! Senhorita! Oh! Já estou sentindo a qualidade incrível dele! Mas... Eca! Por que o cheiro é tão ruim? Ah... É... É um creme cicatrizante! Bem feito! Vamos checar o que tem de novo! Hum... O que está nos treinos agora? O super famoso Cris foi dado como desaparecido hoje na praia! Os fãs estão preocupados com o vocalista! Não temos ideia de onde ele esteja! Encontrem ele! O Cris sumiu! Preciso usar o banheiro! Espera! Não tem papel higiênico! Ah! Isso serve! Muito bem! Vamos nessa! Oh! Finalmente! Vamos ler as notícias! O Cris está desaparecido! O quê? Eu tenho que encontrá-lo! Vamos! Espera! Agora vamos! Pode salvar! Cris! Oh, não! Como isso foi acontecer? Cris, cadê você? Olá, pessoal! Bem, como vocês sabem, nosso roqueiro preferido, Cris, está desaparecido! Então vamos! Alfred! Ajuste as luzes agora! Me desculpe, senhorita! Preciso de um plano! Muito bem, vamos ver! Hum, já sei! Ai! 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 Espera! Isso é perfeito! Vamos, por favor! Finalmente! Papatas fritas clássicas! Vamos! Está quente demais! Vou nadar um pouquinho! Claro, senhorita! Tome cuidado! Cris! Vou te salvar! Que sono! Oh, isso foi uma péssima ideia! Eu vou morrer! Oh! Espera aí! Que lugar é esse? Oh! O quê? Onde eu estou? Socorro! Tem alguém aí? Socorro! Oh! Maldita praia! Onde eu estou? Hã? 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 Oh! Aquele é o... Cris! Ele está correndo para mim! Olha ele! Ele é tão gato! Oh! Eu achei ele! Cris! Me abraça, amor da minha vida! Finalmente! Estou salvo! Vou pra casa! Espera, espera! Temos que lançar o sinalizador! Vamos! Não, não, não! O que você está fazendo, Cris? Me dá isso! O que você fez? Maravilha! Espera! Pra onde você está indo? Cris, desculpa! Desculpa! Você está me ouvindo? Cris! 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 Olha ao redor! Estamos em uma ilha deserta! Vamos morrer aqui! Morrer? Claro! Eu já sobrevivi a situações piores! Cris! E aí, o que fazemos agora? Deixa eu pensar! Você faz a fogueira! Eu vou buscar comida! Uma fogueira... O quê? Cadê a comida? Espera! Isso é o que eu estou pensando! Finalmente, comida! Tenho que encontrar o Cris! Cris! E essas? Não são venenosas! Vou levar todas! O Cris vai ficar super feliz! Que árvore é essa? Não importa! Vamos! Vamos! E a cabeça? Os cocos! Mais comida! Cris! Cris! Você voltou! Olha só! Eu encontrei um... Espera aí! Eu não pedi pra você fazer a fogueira! Então... Você está tão linda hoje! É... Sério? Seus olhos estão simplesmente muito... Muito... Socorro! Alguém me ajuda! Por favor! Me ajuda! Por favor! Onde eu estou? Ei! Cris! É você mesmo? Tá tudo bem? Melhor agora! Quer um pouco de água? Sim, por favor! Ruby! Traga um pouco de água aqui! Ok! Vou levar a melhor água de todas! Aqui está! Obrigada! Obrigado! Vamos brindar um retorno seguro para casa! Que bom que gostou da água! Estava uma delícia! Certo! Então... Tem alguma coisa errada? Ah, que constrangedor! Tem alguma coisa nos seus dentes? O que você fez? Tudo bem! Ela me paga! Eu vou me vingar, Ruby! Espero que você goste de formigas! Deixa que eu te sirvo uma bebida, Cris! Vamos ver quem sai ganhando nessa! Maia! Pode nos trazer mais água de coco? Espera sentada! Tá! Deixa pra lá! O que é isso? Ah! 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 Oi! E aí? Maia! 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 Vocês duas estão lindas hoje, meninas! Eu preciso muito usar o banheiro! Onde é? Ah! Fica lá! Hum! É bem ali! Na floresta! Lá? Não é longe demais? Não! É lá mesmo! Vai, vai, vai! Ok! Então tá! Não aguento mais! Não se preocupe, senhorita! Vou te salvar! Mas preciso muito fazer xixi! Não tem ninguém aqui, então! Ah! Ah não! Por favor, não! Quem tá aí? Sai! Ah! Oh! Aí está você! Ah! 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 Alfred? Ah! Você mesmo! Ah! Que alívio! Te encontrei! Mas de onde você saiu? De lá! Vem da cidade! Mas pensei que estivéssemos em uma ilha deserta! Não, vamos embora! Espera, espera, espera! E aí? Ok? Ok, volto logo! E foi assim que salvei a rainha! Nossa, você é tão corajoso! Ei, Cris! Olha só isso! Que maravilha! Como você fez isso? O quê? De onde ela tirou isso? Tenho que fazer alguma coisa! Ei! É! Você consegue, Rubi! Olha só isso, Cris! Pescar é moleza pra mim! Ah! Olha só isso, Cris! Veja o tamanho dele! Vou pegar um maior ainda! Alfred, entre em ação! Tá tão pesado! Uau! Você é uma pescadora incrível! Olha só o que eu peguei, Cris! Uau! É maior ainda! Nem dá pra pegar um peixe assim aqui! Eu sei que ela tá trapaceando! Vou experimentar isso! Cadê a Maia? Ela foi pegar frutas! Ah! Frutas? Eu vou ajudá-la! Vamos, vamos! Preciso terminar antes que alguém perceba! Eu sabia! Ela tá trapaceando! Perfeito! Até daqui a pouco! Maia! Vou descobrir o que você está escondendo! Vamos ver! Ahá! Que diabo é esse lugar? Por que tudo... O quê? Mais fruta, senhorita! Aqui está! Como isso é possível? O que é você? Onde estamos? Você é amiga da Maia? Credo! Nunca! Então o que é você? Você vai me contar tudo, de intim por de intim, agora! Não sabia! Desculpe! Eu só vim trazer algumas frutas! Vou contar pro Cris! Não sabia que você tinha olhos tão lindos! Cris! Fiquei longe dele! Ela tava mentindo! Não estamos em uma ilha deserta! Por que você está mentindo pra ele? Tô mentindo! Você está mentindo! Vou te mostrar! Vamos! Esperem por mim! Cris! O que aconteceu com vocês? Oi! Cris! Por favor! Nossa, foi muito difícil! Tive que matar tigres, lutar contra tubarões... E prover comida! Sabe, sabe! Sério? E aquelas garotas mesmo tiveram preso lá! Notícia urgente! Duas garotas espancam o Cris! Não nos repetece nada! Até o próximo episódio! Quantos cremes? Este! Aqui está! Que surreca boa! Me queimei! Meu protetor solar! O quê? Vazio? Meu almoço, mas quem se importa? O iogurte vai ajudar! Bem melhor! Bom apetite! Ok! Vamos resolver! Água está quente! Mas eu sei o truque! Hã? Oh! Ei! Desculpa! Mais uma vez! Geladinha! Hora de meditar! Uhul! Yeah! Respire! Ei! Foi mal! Segurança! A gente tem os problemas! Entendido! Entregando sorvete agora! Sorvete! 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 Três horas depois! Minha... Minha nossa! Essa é a minha voz! Não! Não! Eu vou me vingar! Uma garrafa? O que é? Peguei! Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Minha nossa! Minha nossa! Foi minha voz de novo? Ainda bem que eu guardei meu telefone num saco plástico! O que? O que? Sem sinal? Eu consegui o sinal! Ah, não! Não foi uma boa ideia! Ah, caramba! O que foi isso? É você? Seguranças, tragam minha cadeira! Cadê todo mundo? Ah, é só meu estômago! Tô com fome! Eu acho que são animais selvagens, eles vão nos comer! Oh, minha nossa, pai! De onde você tirou isso? Ué, eu subi na árvore mais alta pra pegar pra você! Mesmo? Você é tão corajoso! Ah, sim, eu sou! Tá ficando frio! Talvez você precise disso? Sério? O quê? Sempre tenho velas comigo! Ah, já tá mais quentinho! Ah, preciso encontrar uma saída! Oh, pobres golfinhos! Tem tantas garrafas! Uhum, hum! Uou! Funcionou! Hora de voltar! Vamos! Eu não aguento mais isso! Chegamos! Como é bom chegar em casa! Quero um sorvete! Eca! Segurança! Traz mais um! Por favor! Obrigada! Aqui! Um mapa? Talvez seja uma nova aventura pra gente! Agora é meu!